Estou chegando por aqui com a nova campanha da Milícia da Imaculada. É a campanha Gratidão, a natureza nos ensina. E essa campanha não chega só por aqui, chega aí na sua casa também, sabia? É verdade, nós já enviamos esta proposta missionária para você. E logo, logo, ela vai estar batendo a sua porta. Antes da nossa campanha extra ser enviada para a sua casa, ela foi abençoada. O Frei Sebastião, além de escrever a cartinha, também abençoou cada uma das nossas campanhas. Por quê? Porque o objetivo desta campanha é tornar a evangelização mais acessível, aumentar o seu alcance. É fazer com que o evangelho, de fato, chegue a todas as pessoas. E de que maneira? Pelos meios de comunicação. É por isso que dar acesso à evangelização também consiste na nossa missão. Nós precisamos contribuir cada vez mais para que esta palavra seja anunciada, para que chegue mais longe. E olha, esse mês de outubro tem grandes marcos, né? É o mês missionário. Temos a celebração de grandes santos. Temos muita fonte de inspiração e muitos motivos para ter gratidão. Pois é, gente. Vamos refletir sobre a gratidão, sobre o chamado de Deus para cada um de nós, nesta grande família consagrada. E vamos participar da campanha extra Gratidão, a natureza nos ensina. Abra o seu coração. Logo, logo vai estar chegando por aí. Leia com carinho essa mensagem. Esteja por dentro dessa proposta. Interaja com a gente também pela internet, pelo nosso portal miliciademaculada.org.br. Se inscreva no nosso canal no YouTube, o Miliciademaculado Oficial. Ative o sininho das notificações. E, ó, não se esqueça de curtir as nossas publicações nas outras redes sociais, viu? Instagram, Facebook. Estamos lá para você interagir com a gente e manifestar a sua gratidão. Gratidão é um sentimento bom, mas também é uma decisão, viu? Eu decido ser grata. Eu decido enxergar as coisas boas da minha vida, as belezas que Deus coloca no meu cotidiano. Vamos fazer esse caminho juntos? Tá aí, ó. Iniciando uma nova jornada, junto com a milícia da Imaculada, cheia de gratidão. Participe com a gente. Tchau, tchau.